Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo e eu estou de volta aqui com Resident Evil 5. Executum Ground, acho que é isso mesmo. Vamos lá, vamos estar dando uma conferida. Opa, achei assim a arma ali cara. Deixa eu colocar a arma para ela. Vou colocar o sangue também. Exagerei né, mas é isso mesmo. Para mim vou levar só aquilo ali mesmo, beleza? Vamos lá então, bora lá. Meus cachorros latindo. E aí Executum Ground. Chapter 3 barra 2. Video número 7. Resident Evil. Ritual. Tá rolando um ritual sinistro ali, tá ligado? Vamos lá. Caralho... Não vou tirar years in the room. Vamos lá, vamos lá. Ahhhh! E aí Vamos lá, tchau. A cheva está sinistra para matar. Já fecharam a ponte para mim ali. Bom, acho que já estamos bem. Vou mostrar aqui o que você vai estar fazendo aqui para estar passando para o outro lado e pegar alguns itens. Vamos lá então. Ok. Pegue no rafo e eu vou tirar o crenco. Eu vou tirar o crenco. Ok. Fiquem bem atentos aqui mesmo. Beleza. Por causa disso aí. Um cocoduro que pula. Era só o que me faltava, hein. No profissional aqui é mais bosta. Aqui tem dois emblemas BSA, BSA e A. Ok. E eu vou estar mostrando para vocês ali onde encontrá-los. E tem um... Imagine Liquid Traitor aqui meio bosta. Tá, eu vou mostrar ali onde fica e o que você vai fazer para estar escapando desse filho de uma cachorra. Enquanto consolidated isso ali em que ela quer. Ninguém vai ficar aqui. Um grande joia? Mais outra joia, gastando munição à toa, caceta. Tricel. Tricel? Eles ajudam a fundar o BSAA. O que eles estão fazendo aqui? Aqui tem o emblema BSA, ó. Não sei de qual, cara. Aqui tem um spray, eu vou pegar, embora eu não usei ainda nenhum. Aqui tem um besouro. Ah, filha da puta. Cadê ela? Ali não sobe, tá? Aqui não sobe. Achei que tivesse cobras ali pra eu pegar o... Mas não tem. Parece que eu não vou ter o óleo para você. Sim, o Irving não está saindo dessa vez. E aí, o Irving não está saindo dessa vez. Opa! Opa! Me cobrou enquanto eu estou fazendo esse pedaço! A gente vai vir aqui agora, ok? Provavelmente vai aparecer ele, eu acho que é o Helicotrator mesmo que chama. Eu vou descer primeiro, vou deixar a Cheryl, porque senão ela morre, ela pode morrer e eu vou me lascar com isso. Onde ele está? Ele pode pular aqui, mano. Essa é a última coisa que precisamos! Ele está por aqui. Ele está por aqui. Não sei onde. Mas ele está por aqui. Pronto. Matei ele, porque a Sheva tinha dado uns pesteleco nele. E... Só dei um tiro e ele já se foi. Aí abriu ali a outra passagem, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Se cuida aí, Sheva. Vamos lá. Agora que são elas. Vamos lá. Amor... Outro! Um! Escorro! Um! Para mais um item. Um! Vamos picar a mula daqui né? Galera, foi muito fácil né? É porque eu já estou acostumado, desculpa aí. Deixa eu ver, acho que é por aqui mesmo. Deixa eu ver, dá uma conferida. Opa, não, estou indo para o lugar errado aqui. E olha que eu estou acostumado hein. Por aqui ó. Tem gente que se perde aqui ainda mano. Atira idiota. Tem nada aqui não. Vamos lá. Aqui você tem que defender o Josh, tá? Vamos lá. Você tem que defender o Josh. É. 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 Vamos ver essa erro aqui. É. 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 Tivemos! 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 o josh tá eu vou mostrar onde fica o segundo emblema bsa aqui caso você não sabe e aqui a gente tem que dar um recovery para o josh aqui ó o james is everything lockdown foi lá mata os filhos de uma cachorra o james is going to be o james o james Inscreva-se os rascos! Já que ele morreu, eu vou pegar só mais uma joia com ele aqui. A munição não precisa. Agora é só a gente cair fora, ir lá e pegar mais um emblema BSA e passar esse chapter aqui, né, galera? E não acabou, tá bom? Então, vamos lá. Continua. O Joe foi lá preparar alguma coisa pra nós que eu não vou falar o que é. Todo mundo já deve ter visto, pô. Mas mesmo assim eu não vou falar pra não ter spoiler. Isso é o barco Irving! Vamos lá! Se liga. Agora o bagulho vai ficar sério. O segundo emblema BSA tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos correr daqui, que a gente tem pouco tempo. Você devia atirar, cheio. Você devia atirar, cheio. Ah! Esses caras não estão fazendo isso fácil. Você devia atirar, que você devia atirar. Você vai atacar. Você e eu também. Volte por aqui! Corre! Espere! Nós temos que ir! Você está bem? Um abraço do Leon, valeu, falou e até mais!